Quando eles nos atacam, basta ele fazer este burlo uma vez, acabou-se o nosso jogo. Ou seja, é logo game over. Este é o som do fantasma, existem fantasmas no rio. São os tais espíritos que deixaram lá as moedinhas, ficaram lá as almas a penar. Eles têm várias falas. Kiara! Onde estás, Kiara? Lá, 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 lá. Este é o espírito contente. Adeus, adeus. Estou com vontade de ir à casa de banho. Até veio agora na risa a seguir. Este encaixa o bem, pessoal. Este aqui está com gripe, está metendo tempo no rio, ficou com gripe. Adeus. Adeus. Mas pronto, já está a repetir. Vamos, está aqui a voz dos fantasmas. Quando ouvimos estas vozes, nós temos que afastar-nos deles. É a mesma coisa que o monstro. Quando ouvimos o monstro, temos que nos afastar dele. Mas é complicado que muitas das vezes nada mais rápido do que nós. Ghost goes through you. Isto é quando os fantasmas vão em nossa direção. Faz este som. O som é sempre igual. É ele a dar em nossa direção. Ghost startles you. Eu, se não me engano pessoal, não tenho a certeza. Mas penso que este som é quando ele faz o feitiço contra nós. Os fantasmas não nos matam, mas dá-me a sensação. Quando eles fazem isto, o monstro aparece mais rápido. Portanto, é como se fosse quase um feitiço em que quase puxou o monstro. Ghost bumps into you. Este é o monstro a lançar-nos bolinhas. Ou bolinhas de água. Eu acho que quando eles nos atingem ficamos mais lentos. Parece-me, mas não tenho a certeza pessoal. Return to main menu. E aqui é para nós voltarmos para o menu principal. Main menu. E voltei outra vez para o menu. Eu acho que já não existe mais nada. Exatamente. Depois só tem a opção exit, que é sair do jogo. Vamos e tal para o jogo. Configure. Start game. Antes de começar pessoal, vamos falar as teclas de jogo. Seta para a direita. Seta para a esquerda. Seta para... Como eu falei, isto aqui é um 2D side scroller. Seta para a direita. Ele nada para a direita. E atravessa da margem esquerda para a margem direita do rio. Vai nadando em direção à margem direita. A seta esquerda faz exatamente o contrário. Recua para a margem esquerda. Digo recua porquê? Porque nós iniciamos na margem esquerda do rio. E nós podemos ir da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda. À vontade. Depois, seta para baixo pessoal. Nós submergimos-nos no rio. Temos que ir pressionando sem largar. E para nadar é a mesma coisa. Não é pressionar os bocadinhos. É sem largar. Seta para baixo. Ele vai submergindo no rio. Chega só uma altura quando chega mesmo ao fundinho do rio. Dá um som específico. Faz pluk. É como se tivesse tocado no chão. E quando chega acima do rio de tudo. Faz aquele som de soltar água e de respirar. Não é? Portanto, seta para baixo. Ele submerge. Se solta para cima. Ele vai à superfície da água. Entra pessoal. Ele usa a chave na fechadura das caixas do tesouro. Nós vamos apanhando várias chaves durante a natação. E depois temos que centralizar a caixa do tesouro. E quando estiver centralizada dá aquele som. Pim. E nós aí podemos pressionar. Entra em cima que ele abre a caixa. Na mesma caixa nós podemos usar cinco chaves diferentes e abrir cinco vezes a mesma caixa. Conseguindo cinco, seis, sete, oito tesouros diferentes na mesma caixa. Portanto, cinco chaves, cinco tesouros basicamente apesar de ser a mesma caixa. Existem três caixas no rio. Uma junto à margem esquerda, uma no centro do rio e outra na parte direita do rio. Portanto, quando nós sentimos que estamos perto de um lado ou do outro, podemos baixar para ir lá buscar os tesourinhos. Nem sempre os tesourinhos são bons. Às vezes são, outras vezes não. O que é que eu já encontrei nos tesouros como lembro? Podemos ter uma máscara de oxigênio que nos deixa mais tempo debaixo de água. Sim pessoal, nós temos um tempo específico para estar debaixo de água. Penso que são uns 30 segundos. Se passar, afogamos-nos. Essa máscara permite-nos estar mais tempo debaixo de água. Também nos pode dar bónus, pontuação, score bónus. São os pontos de, digamos, a extra de pontuação. A máscara de oxigênio chama-se Gas Mask. Quando eu dar em anterior de ser Gas Mask, já sabem que é a máscara de oxigênio. Score bónus é os pontos de extra que nos dão, pronto, como eu falei ainda há pouco. Pode nos dar o Monster Paralyzer, que significa paralisar o monstro. Ele fica quietinho durante um tempo. Maravilha, não é pessoal? E pode nos dar também, como ainda há pouco falei, a fúria dos monstros. Que é Monster Madness, a loucura dos monstros. Que esse não gosto muito. Dá uma sensação que aparecem mais fantasmas e o monstro começa a ficar mais rápido e mais louco. Isso não é bom que nós apanhemos. E depois também pode dar uma coisa chamada Strength, que é força. Penso que quando isso acontece nós conseguimos nadar um pouco mais rápido. Basicamente é isso que nos pode dar os bónus. Para abrir as caixas, como eu falei, é com Enter. Já falei nas setas de cima para irmos para cima da água, baixo para submergir esquerda para andar para a esquerda, direita para andar para a direita. Entre, abre a caixa. Page up, page down. Faz isto pessoal. Page down e page up. Sobe e desce a música. Qual é a chatice disto tudo pessoal? É que nós sempre que começamos uma nova partida, a música vem sempre ao mesmo volume. Que chatice pessoal. Temos que ser para baixar o volume caso uma pessoa queira ouvir as coisas em condições. A música é interessante. É a música de jogo, não é esta. A música de jogo é aquela música de Bokkan quando nós vamos, digamos, antes de lutarmos contra o inimigo. Quando aparece aquela história no inimigo final lá contra o Yoko Tank. Tem lá uma música engraçada. E é esta música que realmente foi aproveitada para jogar durante o jogo. só que realmente nós temos que ouvir aí muitos sons. Eu gosto de atir sempre muito baixinha. Sem mais demora pessoal. Está falado nas teclas de jogo. Configuration. Start game. Start game. Então a música lá. Your time starts now. 5 minutes left. O teu tempo começa agora. E ela disse 5 minutos que faltam para acabar. Eu vou baixar isto aqui ó. Este é o som da tal música do Yoko Tank. Eu vou para baixo baixinha. Com pegos down. Então pessoal. Ela sempre que passa 1 minuto do jogo. Ou seja. Nós só temos 5 minutos para apanhar as moedas. E sempre que passa 1 minuto. Ela diz. Vai avisando. Ela está avisando-nos por rádio. Sempre que nós tivermos para nos afogar também. Ela avisa também por rádio. Diz. O que estás a fazer em baixo. Eu quero-te vir aqui em cima. Dá esses avisos. Mas em inglês. Eu depois vou traduzindo pessoal. Vai dizendo em inglês. Sempre que passa 1 minuto. Ele vai dizendo 4 minutos left. 4 minutos que faltam. 3 minutos left. 3 minutos que faltam. 2 minutos left. 2 minutos que faltam. E depois começa a contagem de 30% até acabar o jogo. 4 minutos left. Agora disse 4 minutos que faltam. Mas isso aí para já não é importante pessoal. Ahm. Depois. Mais situações. Nós. O jogo acaba quando o tempo acaba. Ou quando o monstro nos captura. Tanto uma coisa como outra. Leva-nos. Digamos. Ao fim do jogo. Ou sermos capturados como outro. Pelo monstro. Ai parece que o embolido. Pensei que já era o monstro. Claro. Mas estamos assim me apanhando. Tem mal medo. Ahm. Ou quando acaba o tempo. Eu pensei pessoal. Que se nós não fôssemos apanhados pelo monstro. E fôssemos entregar os tesouros à Bianca. Ganhávamos pontos extra. Não. Não acontece nada disso. Se nós acabarmos 5 minutos. Ahm. Existe a contagem da pontuação total. E é realmente dada a pontuação exatamente igual. Como se nós tivéssemos morto com o monstro. Portanto morrer com o monstro. Ou. Ahm. 3 minutos que faltam. Ahm. Morrer com o monstro. Ou conseguir. Ahm. Aguentar os 5 minutos sem morrer. Ahm. É exatamente igual. Eu esqueci-me de um dos bónus que nós podemos apanhar. Que é. Tempo extra pessoal. Lá de baixo também podemos apanhar. Tempo extra. Naquelas caixas. Vamos então avançar. Ele estava a dizer. Estás sujeito a ser o pior das compulsões. Olha. Já estou a apanhar moedas. Já apanhei duas chaves. Eu estou a fazer seta para baixo agora. Andei para a direita um bocadinho. Estou a fazer seta para baixo. Já apanhei três chaves. E já apanhei bastantes moedas. Olha aqui. Tanta moedinha. Olha aqui. 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 Quando fazemos este brulho é porque não estamos no chão. Agora vou nadar para a esquerda. Está ali uma caixa de tesouro. e vou levar as chaves para o apanhar. Estou no centro. Vou dar enter. Tempo. Perdi tempo. Ganhei bónus. E paralisei o monstro. Ganhei extra time e ganhei super bónus. E agora entras rápido porque é pessoal. Eu estava a fazer um de cada vez. Para você. Ele que é um fantasma ali à direita. Para vocês ouvirem os bónus. Só que já está quase a acabar o meu tempo de respiração. Ela está a dizer que estás quase a cobrar-te. Mas eu consegui chegar à superfície antes de uma cobrar. Vou para a direita. E vou tentar apanhar aqui. Já apanhei mais uma chave. Tomo a sua energia. Mais umas chavezinhas. Uau. Monster Super Madness. Ui caramba. Apanhei a superloucura do monstro. Aqui na dela está a minha beirinha. Estou traumado. Portanto pessoal. Também existe outro bónus mau. Que em vez de ganharmos tempo é lose time. E perdemos tempo. Vamos centralizar. E agora fui muito rápido pessoal. A dar os entas. Apenas. 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 Vamos nadar para a direita. Tentar buscar mais moedinhas pessoal. Eu vou ir para a direita agora. E quando vi as pessoal. Eu não gosto muito. De pressionar a esquerda na direita. Porque depois não ouço. O monstro. O monstro. Aqui parece que tem muitas moedas. Vou baixar aqui. Consegui paralisar o monstro. Maravilha. Não sei quanto tempo ele paralisa. Também tenho pouca experiência neste jogo pessoal. Aqui uma caixa. Em continuação. Procure a próxima parte.